E aí povo lindo desse YouTube, que saudade que eu tava de gravar maquilagem, começamos o ano com tudo Olha, eu sei que vocês vão falar, meu Deus, a HB tá trazendo mais 25 de março, gente Eu preciso testar essas últimas maquiagens que eu comprei no final do ano passado E tem muita coisa legal, por exemplo, este pó da Vivay Que é uma mera inspiração, barra imitação Daquele pó da Chanel, que é coloridão, né? Tipo, olha, dividido aqui, enfim Vamos testar tudo, povo Vocês gostaram desse cantinho aqui? Que agora é meu escritório oficial E aí já ficou um cenário, tá bonitinho, não tá? Tá fofo E essa coisinha aqui atrás me lembra muito o começo do canal Uma imagem pra vocês verem Que a gente deixava um fundinho de tela com umas bolinhas Eu falei, ai, tô muito nostálgica Mas é isso, gente, vamos começar Bom, primeiro de tudo, minha pele já tá pronta Inclusive, falar em pele, gente, eu dei uma relaxada na minha skincare E agora eu tô voltando com tudo Minhas manchinhas que estavam aqui deram uma sumidinha Agora eu tô cuidando melhor da testa E chegou mais uma caixa de Formel Skin Vocês conhecem Formel? Eu já falei muito de Formel pra vocês Vou até abrir, ó Pra vocês verem como que é a experiência unboxing de Formel Aqui a gente tem a fórmula Que, na verdade, ela veio presa aqui, ó Ela vem presa bonitinha aqui A minha fórmula com o meu nome Olha, inclusive mudaram Tem novos ativos aqui na minha fórmula Ó, fórmula com o meu nome, tá vendo? Pra minha pele E aqui embaixo já vem toda a prescrição da fórmula A notinha, tudo bonitinho Olha que legal Carimbo dos médicos parceiros da Formel E aqui também vem esse card De como que você pode usar a sua fórmula bonitinha Forma de aplicação Ô, Aurora, dá licença, minha filha Forma de aplicação, ó Tudo bonitinho E, gente, a Formel, quero falar pra vocês Eles passaram por uma reformulação de preço O valor mensal, que era de R$147, tá por R$119 Mas, se você usar o meu cupom de primeiro mês Vocês vão ganhar 50% de desconto E aí o primeiro mês vai sair por R$59 Só pra vocês terem noção A Formel veio lá da Alemanha Com uma proposta muito diferente Que a gente não tinha aqui no Brasil Fórmulas feitas pra sua pele Diferente de você ir num dermato Aí você vai na consulta Aí o dermato passa umas fórmulas Aí você vai na farmácia Não, na Formel você faz tudo de casa Você vai entrar no site Vai preencher o seu cadastro Vai colocar lá todas as características da sua pele Se ela é uma pele seca, oleosa Se tem manchas, tem espinha, boro dilatado Tudo que te incomoda e que você quer mudar E aí você vai mandar umas fotos do seu rosto Que foi o que eu fiz Os médicos parceiros da Formel vão avaliar E criar uma fórmula pra você E o legal, gente, é que essa fórmula Ela tem alterações mensais De acordo com a sua evolução Chega todo mês na sua casa E nesse valor de R$59 aí no primeiro mês Já tá incluso o frete E nos próximos meses também Vocês não pagam nada a mais por isso Vocês só pagam a fórmula E não só a fórmula, tá, gente? Vocês vão pagar todo o atendimento que vocês têm Todo o suporte que a Formel te dá É diferente de você comprar um produto E tipo, tó, aí se vira, como que usa Não, a Formel te dá todo o suporte Gente, vocês podem entrar lá Conversar com os médicos parceiros É muito, muito legal E você pode cancelar qualquer momento, tá bom? Caso você fale Ai, não quero mais Não tá dando mais pra pagar Não tô gostando Pode cancelar qualquer momento Faça o teste Usem certinho De acordo com o que o médico vai falar pra vocês Vai passar pra vocês Vocês vão gostar, eu tenho certeza Vamos começar com esse corretivo aqui da Dapop, gente Ele custou R$12 É o Cover Me Ele diz que é um corretivo líquido Tem chá verde na composição E ácido hialurônico por R$12 Eu vou já começar a preencher na pálpebra, né? Acho que eu não vou nem passar na olheira ainda Porque a gente tem que preparar essa pele E aí depois a gente Nossa, ele tem um cheiro muito forte Cheiro de banheiro Sabe banheiro de shopping Quando acaba de limpar Aquele cheiro de limpeza Deve ter colocado algo muito forte aqui Pra disfarçar algum cheiro Não é possível Olha, não vou mentir Que a minha pálpebra tá ardendo, tá? Deve ter alguma coisa alcoólica aqui Pra evaporar Porque tá tipo esquentando a minha pálpebra, cara Meu Deus Meu Deus Próximo A gente vai testar agora essa paleta por cima Que também é da Dapop E aí, gente? Vamos falar que as cores são bem bonitas É bem carnaval Olha isso aqui Esse azul Calma, preciso passar o dedo Nossa, não Não tô pigmentado, não Ele é tipo um topperzinho, sabe? E ele tem uma transparência, ó Bonita, né? Vamos ver o glitter Temos um glitter Azul Com verde E prata Caraca Caraca Olha, menina Bonito esse glitter Só que eu achei ele bem melequento Tipo, não é aquele glitter sequinho Tem cara de que vai derreter muito Se você jogar isso na pálpebra E sair plena Tipo, você não vai chegar plena no seu rolê E agora esse aqui Uhum Esse aqui eu já achei mais sequinho Gostei bastante Muito bonito Deixa eu ver as sombras mate Temos um amarelão Que lindo É um amarelo mais queimado, né? Ok Ó, o bom desse glitter aqui, gente É que você pode usar ele no corpo Porque ele não sai tão fácil Ele espalha bem, sabe? Pro carnaval é bem legal Você só espalha ele Mas não sai nem a pálpebra Bicho gruda Eu vou logo aplicar com o pincelzão Esse rosa mais escuro Em toda a minha pálpebra Hum, que delícia Gente, sério É muito satisfatório aplicar a sombra com esse pincel Porque ele é grande E ele aplica muito bem Hum, que delícia Bem pigmentada, né? Aplicando assim com batidinhas Ó, ela fica bem concentrada O que eu vou fazer? Eu não vou esfumar ela agora Eu vou até pegar um pouco mais Com um pincelzinho menor de esfumar Eu vou pegar o rosa mais claro E vou esfumar esta sombra Eu vou subir pra caramba ela aqui, né? Laranja A gente acha que eu tô inspirada muito no carnaval Confesso pra vocês que Esse ano eu queria ser um pouco mais jovem, sabe? É eu lutando contra eu mesma Porque eu não sou a pessoa que curte sair muito, sabe? Mas ao mesmo tempo eu quero ir pros bloquinhos Só que aí eu tô vendo a galera Fazendo uns vídeos aí que tá tendo gol E assalto essas coisas Eu falo, ai cara Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu fico com medo, sabe? Uma jovem idosa Só esse laranja que eu queria que ele fosse um pouco mais pigmentado Por ele ser um tom cintilante Eu achei ele bem fraquinho, viu? Meio... Nossa, ó Bem fraquinho mesmo Muito atalcado Então, dessa paleta não são todas as sombras que são boas Até porque ele também nem brilha tanto, né? Agora vamos com este brilho aqui Bem aqui, ó Na junção do rosa com laranja, sabe? Vou dar uma graça O bom é que ele espalha bem, né? Bom, gente Confesso pra vocês Que eu tô com bastante medo De passar mais desse corretivo aqui Da Dapop Nos meus olhos, tá? Eu não acho que vale a pena eu arriscar Porque ele tem um cheiro muito forte E ele ardeu a minha pálpebra Tipo, queimou assim Como se tivesse alguma coisa de álcool Então eu não vou passar na área dos olhos Infelizmente eu não vou poder dizer pra vocês se é bom Mas pelo cheiro e pelo fato de ter ardido A gente já... Já fica ali Já dá pra saber, né? Já dá pra saber que não vale arriscar Então na pele eu vou usar o meu Born This Way E é essa hora que a maquiagem aparece Que eu amo! A cobertura disso aqui, gente É porreta, viu? Esse tanto aqui que eu passei Dá pra cara inteira Olha Eu amo quando a maquiagem aparece Parece que sua sombra tá horrorosa Aí você passa uma base e fala Nossa, ficou incrível Vamos passar o pó Eu vou testar com esse novo pincel aqui da Macrylan Olha que lindo! Foi R$19 Hum... Eu amo o pincel assim, ó Com essa cabecinha redonda Tipo esse, ó Da RT Real Techniques Nossa, são muito bons, gente Eles são muito coringas Pra você passar pó Blush, iluminador E meu Deus! Que maciez! Ele é perfeito! R$19, gente Apenas E o pó da Vivai Que é o Tri Powder Ele lembrou o da Chanel Porque a Chanel tem um desse Só que é com quatro, né, gente? Esse daqui são três Custou, deixa eu lembrar R$11 Apenas R$11 Banana Translúcido E Natural Então esse é o banana, né? Obviamente O amarelo O translúcido aqui E o natural Eu vou misturar os três Porque eu acho que essa é a graça Ó Como ele fica aqui Também tá estourando, né, gente? O branco tá refletindo pra caramba Na câmera Enfim Vamos ver se vai dar certo Esse natural aqui Tá mais pra laranja Do que outra coisa, hein? Meu Deus Que pincel Perfeito Gente, vocês precisam desse pincel Ó Hum... Parece que me deixou mais branca Deu uma amareladinha na minha pele Olha, gente Tirando o fato de que eu tô me sentindo Com um pouco de quiterícia E um pouco fantasma Ok Pra peles mais claras Eu acho que até pra pele negra, né? O pó amarelo Ele é muito bom pra pele negra Então O único fator aqui Que me incomodou É o fato de você não conseguir Separar os pós Na hora de usar Porque, tipo, eu não queria usar o amarelo Mas não tem como Ele cai Mas ele batifica muito bem Ele é muito fininho Outro pincel da Macrylan Que eu quero testar É esse língua de gato Que é um língua de gato Mais fofinho Deixa eu passar pra vocês A referência dele É o BT02 E ele custou R$20,99 Ó Ai, que delícia Gente Perfeito pra passar pó Embaixo do olho Sério Ele devia ter pego ele antes Essas cerdas assim Mais achatadas Elas encaixam muito bem Aqui no olho Eu ia passar blush com ele Mas acho que não vai dar muito certo, não Vamos tentar, né? Vamos tentar passar blush com ele Batidinhas Eu acho que ele não Ele não tem essa maleabilidade Que esse tem Esse aqui pra blush é Assim, excepcional Passar assim, ó Minha mãe, quando trabalhava no Boticário Ela me ensinou Mil anos atrás Que você passa blush assim Em formato de Infinito Então fica a dica Esse aqui pra passar pó Abaixo dos olhos Muito bom Ele é grande, tá? Ele é grande Então vai passar no rosto todo E esse daqui Pra pó também E pra blush Contorno Perfeitos Macrilã nunca erra, gente Sempre, sempre os melhores Ficéis Isso aqui é muito nostálgico Vocês lembram quando a máscara da Tango Viralizou E todas as marcas Possíveis baratinhas da época Fizeram a máscara igual Porque, tipo Vendia muito E, gente Uma coisa Na época a Tango não tinha nem registro Na Anvisa Aqui no Brasil Pra vocês terem noção Assim, né? Hoje eu já não sei Mas na época não tinha E vendia na 25 de março E aí a da Pop Lançou a Scandal and Bold E aí a gente vai ver, né? Isso é igualzinho Porque a embalagem é idêntica E ela Não Ela não tem dois pincéis Eu tenho Pera Tô confusa Tem Tem dois pincéis Nossa É o mesmo É o mesmo cheirinho de detergente É a mesma máscara Mesmo pincel Mesmo cheiro Mesmo embalagem E, ó É aquele negócio Primeira camada Você vai passar com o mesmíssimo pincel Só que ele pega mais o produto Ele segura, na real Mais o produto na embalagem Então o pincel Ele sai um pouquinho mais seco Não curva absolutamente nada Ele só deixa os cílios pretinhos Mas a gente vai esperar secar um pouquinho Pra passar mais uma camada Com o outro pincel Second layer, girls Aí ele já sai muito mais produto Uou Realmente A segunda camada Ela é milagrosa Mas assim Milagrosa Eu acho que eu forcei, né Forcei a barra Passa mais produto O cílios fica mais volumoso Mas ele tem zero poder de curvar Essa máscara Tá super ultrapassada Na minha opinião Assim, sabe Pelo menos pra mim Ó, ó isso aqui, gente Ele borra E os cílios continuam Bem pra baixo Ele tem zero poder de curvar Você não sabe Se ela é longa Se ela dá volume E olha isso aqui Olha o que tá abrindo aqui Olha É o glitter abrindo E eu achando que ele ia durar pra caramba Agora eu não vou saber se foi o glitter Ou se foi o corretivo de baixo Ai, foi o glitter, gente Porque foi só onde eu apliquei o glitter Que chato Ai, que decepção, garotas Bom, desse vídeo O que eu posso dizer pra vocês Assim, meninas, comprem Meninas e meninos Comprem sem medo Que vocês vão amar São os pincéis da Macrylan Que valem cada centavo São perfeitos Pra você também que é maquiadora Maquiador, gente Eles são muito bons Macios Tudo Agora, a paleta Não achei a qualidade das sombras legais Tudo bem que é uma paleta super baratinha Mas tá Não é porque é barata Que tem que ser ruim, né O glitter, ele abriu tudo aqui E eu não achei a qualidade incrível E eu não achei a qualidade E eu não achei a qualidade